Fala pessoal, tudo legal? Vem aqui E... Nesse vídeo, eu queria só Mostrar aqui rapidinho a caverna que eu achei A quantidade de coisa que tem aqui Um monstro, ele tem de tudo aqui Nessa caverna Já achei diamante, olha lá, sete diamantes Vou lutar com creeper com sete diamantes, é nóis Toma creeper Não explode, isso Toma, ela já morreu, bem simples Ok, agora Eu vou pegar esse ouro aqui Nossa, cara, eu já achei muita coisa, tá pessoal Só que tá bem complicado Porque É muito difícil pegar coisa Se embora na área Ali tem alguns lápis azul, só que eu nem ligo Muito pra lápis azul Aí tem muita coisa ali pra cima Só que eu tô com muito medo de lá Cara, se eu ir lá Opa, escutei slime, foi pra isso Ai, ai, ai Não, não, não é slime, não, esqueleto Ah, meu Deus Foz do Caramba Também encontrei uma dungeon Que eu vou mostrar ali pra vocês Eu só peguei esse aqui Só e vou tentar voltar pra casa Já peguei bastante coisa Só que eu queria mostrar um pedacinho Aqui da caverna pra vocês Ok Vou pegar aqui Peguei esse ninho Agora eu tenho que lembrar Como eu vim até aqui E como eu vou embora Vou pegar aqui A mais coisa que eu consegui Tô pegando meio que rápido Porque eu já tenho muita coisa Tô pegando só no mais ou menos Minha fome tá descendo Aqui foi de um zumbi que eu matei Que eu já vou fora Vou pegar aqui um mushroom Ah, sim A plantação lá de mushroom Tá muito legal Cresceu muito mushroom, tá Opa Isso aqui é zumbi Onde é fácil Beleza Daqui foi de onde eu vim Por ali Que eu não tô lembrado Eu achei diamante bem aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Nossa, cara Que medo ali agora Onde é que eu achei o Os diamantes Eu achei dois Tinha dois de um lado Três do outro Oh Ah não, isso aqui é Ah não, tem sete Sete Eu já tinha pego uns lá de trás Eu tinha uns achar Eu achei muito diamante Eu achei uns Três lá atrás E uns aqui Até agora eu tô lembrado aqui Porque tinha água Exatamente onde estava o diamante Eu tirei essa água Pra não atrapalhar É, não vai dar pra mostrar Aquele lugar Acho que o diamante tava pra lá sim Eu quero um descidão aqui A água vinha até aqui Até esse obsidian aqui Pra quem não sabe Obsidian Quando a água Costa na lava E faz aqui Talvez eu Deixe alguma coisa pra trás aí Mas realmente tá bem Difícil daqui Chegar aqui já foi complicado Eu achei uma dungeon Acho que eu acabei de falar Já falei isso aí Ali, mais diamante Aqui foi o diamante lá Que eu achei Aí dá pra pegar tudo isso Só dois só Mas no total Vai dar nove Isso é bem legal Beleza Vamos ver aqui Deixei algumas coisas Pra pegar só no vídeo Pra mostrar pra vocês Olha esse diamante Que mexe Ou esse ouro aqui Eu achei bastante ouro Só que eu guardei tudo lá Num baúzinho Que eu deixei lá no Perto de onde eu tava minerando Por que eu comecei a minerar Bom É... Primeiro Nossa, mais ouro aqui Primeiro Eu... Eu... O... Vocês tão lembrado O... O Feromonas O fake? Então Eu tinha feito uma casa No serve dele Que ele tinha feito um serve lá Pra gente jogar Só pra gente fazer Tipo uma vilinha Na época Eu não falo mais com ele Hoje em dia Aí... Nisso O que que acontece Nisso Ele me passou o serve E eu vou fazer Minha casa Que era lá Aqui Beleza? Bom que assim É... O que que acontece Se eu fizer Aquela minha casa Aqui Aquela minha casa Eu achei ela muito De bola Uma das melhores Casas que eu já fiz Aí eu resolvi Postar É... Fazer ela Na série Aí eu acho Que vocês vão gostar Aí o que que acontece Aquela casa Eu preciso De pedra derretida Que no caso Eu fiz ela Com aqueles Cubinhos De pedra derretida Que faz assim É um tijolinho Então eu fiz com aqueles E... E... Pera aí Leg E ficou bem legal Precisava também de redstone Bastante E... Aí eu vim aqui minerar Acabei achando bastante coisa Aqui Eu resolvi mostrar A caverna gigantesca Aí pra vocês A caverna é muito grande Essa caverna aqui Só que eu quero Na realidade É... Uma... Qual o nome daquilo? É... Uma mina abandonada Cara Eu preciso achar Uma mina abandonada Abandonada Se eu achar uma mina abandonada Aí sim A gente fica Próximo de Ir até o Endragon Ender Dragon End... Endragon Acho que sim Bom Aproveitando fogo aqui Pra torrar mais alguns ferros Eu acho que só mais um Sogar Que vai acabar já Aí lá Acabou Beleza Eu tô com muita coisa Beleza Agora esse aqui Tá quebrando demais Rápido Esse aqui também Pra facilitar E bom Eu acho que a gente Vem por aqui Diz aqui Eu que tampei Que tinha tudo lava Aí eu vim por aqui Ali eu também tampei Ok Tocha Tocha Ok Olhei aqui também Não Tem ouro ali Então eu não olhei aqui Tá começando a dar lag Cara Tá muito foda Esse lag Esse mundo Optifine Uma coisinha Que tá acontecendo É que no meu jogo Sempre que eu aperto S Que vou em Em setar Ele trava E não dá pra mudar Aquelas configuraçõezinhas Esse é o único problema Aí não tem como Mudar nada Ele trava Parece ser Chants lá E Dá bosta Não vai Então Eu nem vou tentar Fazer isso aqui Ai Tem mais cavernas Lá pra cima Lá Eu não vou Olhar mais cavernas Cara Quero logo Ar livre Tô aqui Há muito tempo Hoje eu acordei Oito horas Só dois Três horas Jogando Ok Eu quero logo Voltar pra casa Aqui Eu acho que eu não Vim por aqui Com essa leve sensação Eu escutei esqueleto Não é por aqui Não é por aqui Não é por aqui Certeza É por aqui Tem que continuar reta Isso aqui dele Foi que eu escutei monstro E virei Não Aqui eu tô voltando Pro outro lado Só que continua reta Não vira ali Aqui Continua Não Aqui não tem nada Poxa Cara Tô muito perdido Não tenho nem ideia Pra onde é que é Meu Deus Deu que eu achava Que tava focinha achando Aqui Eu acho que eles podiam voltar Lá pra mudar O remédio Se tá assim No F Era bem melhor Agora o O redstone Tá quebrando bem mais rápido Esse é muito bom Antigamente eu tinha Muito preguiça De quebrar redstone Agora quase todos Que eu vejo Esse é o que vai lá Ok Pra lá Deixa eu ver Não que tem lava Opa Aqui Achei Achei a A dungeon Que eu falei pra vocês Dungeon de zumbi Vamos lá então Pro aqui Beleza Deixa eu pegar esse cavão aqui Eu vou precisar De bastante cavão Também pra derreter a pedra Pra ela voltar A ser como ela é E quando a gente Quebra a pedra Ela vem Em cobblestone Assim Assim E quando a gente derrete Ela volta a ser isso aqui Aí com isso aqui Tem como eu fazer Os tijolinhos Que eu falei lá Pra vocês Aqui também tinha mais Aqui também tinha Diamante Não sei se eu Quebrei eles Nesse vídeo Não tô Não tô Não dá Ok Eu vim por aqui Tô perto Tô perto Aqui ó Chega A lava E ali tá A pedra com A dungeon Toda dungeon Tem esse tipo de pedra Tá Eu vou pegar ele Vou jogar alguma Dessa coisa aqui fora Vou jogar carne Olha Eu tampei aqui Pra os zumbis Ficarem todos eles lá dentro Batendo isso aqui Uma coisa que eu percebi também É que os monstros Tão tomando dano melhor Tipo Você bate Pode bater no cantinho da cabeça Deles ali assim No braço Que eles levam dano Antigamente Você podia Tipo Dependendo do lugar que você batia Só levava dano Igualzinho slime O slime só levava dano Se você batia Tipo Na parte baixa dele Sabe Bom Como os monstros Nascendo ali Vou tacar fogo aqui 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 eu pulo Subo aqui E Pra dungeon Parar de nascer monstros Vocês tem que Colocar tochas Em volta dele inteiro Certo Beleza Não precisa ter em cima Ok Aqui tem um baú Quase toda dungeon Tem um baú Tipo Como recompensa Eu vou pegar O ferro O jogo fechou Mas tudo bem Redstone Opa O music disc Isso aqui vai ser legal Mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês Pra que sair Esse music disc Toca a música né Meio lobo Mas Quem não sabe Jogar isso aqui fora Isso aqui vai ser bem útil Também pra gente fazer Os arcos e flechas Os arcos e flechas Eu como falei pra vocês Não ligam muito Pra lábios e lábios Eu quase não faço nada Mas vai que alguma hora É útil Então eu vou pegar ele aqui Jogar isso aqui Aqui Balde também vai ser bem útil Que eu coloquei No lugar do isqueiro Que eu vou jogar fora Bom Como a gente já tem Uma plantação cheia Acho que eu não vou pegar Como a gente já pegou Um balde aí Balde sempre é bom Principalmente pra pegar lava Que as vezes lava É bem útil Então eu vou guardar Então eu vou guardar um balde Aqui bonitinho Já tenho dois aqui com água Eu vou guardar um deles com água Ok Agora eu vou pegar Esse tipo de pedra aqui Que dá pra fazer Umas coisinhas bem legais E olha só o que eu acho Cara eu tô muito cagão Hoje Achei mais ouro Ou ouro tá muito fácil De pegar Ou eu tô cagão Hoje Acho que as duas alternativas Esse aqui é o moses tônico Tipo uma Uma pedra com musgo No caso dá um Sei lá Dá um charme pra sua casa Dependendo de onde você vai viver Eu acho bem interessante Lá em cima eu vou mostrar Que eu arrumei lá Nossa casinha Nosso canto de mineração Eu arrumei ele Já levou uma vez Já o telhadinho Eu fiz um telhadinho Estilo daqueles lá de Como você pode dizer Estilo daqueles telhados lá Dos Estados Unidos Onde neva Que ele é bem pontudo Assim Bom que assim É quando neva assim Não enche de neve E se ele meio que Fura Sei lá como fala Quer dizer Ele escorre A neve escorre Isso que eu queria dizer Mais ouro Cara muito ouro Eu tô achando Beleza Já achei diamante já Em um dos primeiros vídeos Isso é bom Nada como achar Uma boa caverna Beleza Eu não vou explorar mais Eu sei que posso Estar perdendo diamante Ou algo do gênero Mas Tá bom Beleza Agora eu acho que já dá Pra gente ir embora Vem por aqui mesmo Vem pertinho Ah não Pra cá A gente vai ir Encontrar outro lado da caverna Deixa eu ir lá Eu vou deixar o destino Eu tava deixando Algumas coisas assim Só pra mostrar no vídeo Deixa eu ver aqui Já com a espadinha Olha lá Aqui não tem nada No fim Esse lag pessoal Junta também O freps Mais A desconfiguração Porque não dá pra Mexer lá nos Olhos de setem E isso aí atrapalha bastante Bom Daqui que eu vinha Aqui tá bem seguro mesmo Bem tranquilo Aqui eu tava Comecei a minerar Aqui que eu dei início E aqui eu guardei Meu baúzinho Aqui cheio de coisas Olha só Bastante ouro Oh Alguns ouros Poucos Não muitos Mas bastante ferro Bastante ferro Essa aqui Eu tô sem espaço Cara Eu tô com muita coisa aqui Eu vou guardar Esse tipo de terra Essa coisa assim Pedra Essas coisas O que eu vou guardar também Pode cair por enquanto Não Vou levar lá pra baixo Lá pra cima Quer dizer Caramba Que bosta Esse espaço É muito chato Isso Ok Vou pegar você Você também Tinha aqui Acho que eu vou deixar Uma fugareira Aqui dentro desse bal Que vai ser tipo Um lugar de mineração Aqui embaixo Aí dá pra levar o resto das coisas O vídeo aí Pra vocês aí Já vai estar postado Ó o varão de zumbi O coisinho que eu não tô achando Muito ainda Assim o pessoal também Deu bastante dica Pra matar um endrogon Lá E eu acho que vai ajudar bastante O que que eu fiz Eu fechei aqui tudo Coloquei uma iluminaçãozinha ali E eu tô lá em cima Já deu pra iluminar E olha só o tanto que cresceu Aqui tudo foi só um Tá Deixa eu ver Como eu não tenho espaço Eu não vou pegar nada agora Aí o que que acontece Eu vou ficar com dois tipos de plantações Essa E as outras lá que vira árvore Isso é muito bom Como vocês podem ver Aqui eu já dei uma geral Já na casa Aumentei um bloco pra lá Um bloco pra lá E um bloco pra frente Atrás está o mesmo E Eu arrumei aqui As coisas né Aqui eu já Coloquei já pra derreter Algumas pedras Deixa eu deixar aqui rapidinho Aqui eu Eu arrumei uns Os itens nos baús Certo? Aqui tem só esse tipo de item Deixa eu guardar os flint Aqui pra gente fazer flecha Guardar isso Olho de Spider Não sei o que eu vou fazer com ela Por enquanto Bom aqui embaixo é só isso Agora vamos ver o segundo andar Eu fiz aqui o segundo andar Certo? Fiz bastante coisa aqui Tudo neve Tudo mais Aqui eu fiz o lugarzinho Do baú Alimentos Alimentos Estar sem nada Que eu tinha que colocar Dois negocinhas aqui Só que eu voltei pro inventário Aqui Eu fui Eu peguei Eu fiquei matando vaca Pra fazer uma armadura Pra minha Aí nisso aí Eu dei bastante Bife Eu resolvi só deixar isso Só pra vocês verem É Ok Meus diamantes Eu vou guardar aqui Todo carinho Amor e emoção Ouro depois eu guardo Isso aqui Fica aqui Ferro vai ficar aqui Nesse cantinho Isso aqui vai ficar Fica aqui Mais aqui Nossa cara Quanto ferro eu tenho aqui Meu Deus Olha isso Aqui vai pra cá O que mais que eu posso guardar aqui É Isso aqui pra mim é É raro Raridade Pra mim isso aqui é raro Isso aqui eu ainda vou derreter Ok Aqui ferramentas Ferramentas por enquanto Eu ainda tenho praticamente nada Eu vou ter aqui a armadura Eu vou ter aqui a armadura e as flechas E materiais Materiais eu vou guardar tipo O que é o material Todos os blocos do jogo Então aqui eu vou guardar só aqui Dole só por enquanto E... ok Ok Vamos lá derreter as coisas Ali Deixa eu mostrar logo aqui A parte de fora Pra vocês Ok Aqui Essa É a nossa O ponto de mineração Certo Aí o que que eu Quis aparecer aqui Apesar de ter ficado Muito bonito Tipo o que O que Levou uma vez aqui Aí isso daí Encheu de neve ali Eu queria mostrar como sou Tipo uma daquelas Casas dos Estados Unidos Tipo por escorrer a neve Podia ter feito o contrário De cabeça pra trás Assim pra tipo Escorrer atrás É tipo tipo isso Que em casa Eu iria escorrer pra frente Mas eu só quis fazer Uma coisa meio que Desse gênero Aqui nossa plantação Plantação foi um super sucesso Ali Tentei fazer umas coisas Diferentes Ali foi onde Eu plantei a cana de açúcar E ok Deixa eu mostrar aqui A plantação pra vocês Olha só Que eu tive que colocar água Por que? Pra molhar essa Essa daqui do canto Enquanto ela tava molhada Ela não Ela não Como é que fala? Ela não tirava isso aqui Certo? Enquanto ela tá molhada Ela não sai E Quer dizer Ela sai que você passe em cima Claro Aí eu tive que molhar ali E no meio E aí deu pra apontar Algumas Aí aqui Deixa eu colher aqui Beleza A gente colhe aqui Eles continuam aí Depois é só Arar a terra aqui em volta E pronto Aqui é a mesma coisa Opa Quebreu o trigo Mas dá nada Vou plantar de novo O bar Apertando shift na terra Ela não vai desarar Será que ela falou? Então Andem sempre assim Quando vocês forem colher Porque assim A comida aqui já tá Tá 100% garantida Só quero fazer agora Uma de melancia No caso vai ser Uma delas de abóbora E a outra delas de melancia Vou soltar aqui Pra pegar a semente Ok Vamos plantar aqui Olha lá Eu tava nascendo bem rápido O mal que eu coloquei aqui Já cresceu Porque agora tem água Depois que eu coloquei a água Embaixo A terra molhou Depois de um tempinho Só demorou um pouco Mas só pra molhar Aí molhou Depois de um tempinho É mais Vou jogar o restinho Da semente fora Ai droga O carro que é do meu lado Sai Beleza Nossa caramba Que bosta Vai falar Beleza Bom agora A gente já tem Já a nossa plantação Bonitinha Daqui tudo eu tava trabalhando Enquanto Eu não tava gravando Certo Fecha Isso Eu fiz daqui Aqui eu aumentei a casa Como eu falei Eu aumentei Mas o para-capulho Está completinho Casinha da árvore Ainda tá a mesma coisa Só mudei algumas coisas Do lado de fora Só Que tava saindo E também coloquei O workingbench ali Pra ficar mais legal Cama aqui Tudo mais Acho que ficou bem legal Essa casinha da árvore Aqui eu vou começar a morar aqui Só que como a gente Tá ainda em Processo né A gente tem que ficar Só por aqui Beleza Vou fechar aqui Logo logo Vou fazer minha casa Eu preciso comer Porque eu tô bem nisso Assim Vamos lá Pegando essas coisas Deixa eu só Tirar um pouquinho mais Aqui Leblina E é nóis Bom Se eu estiver falando Embaixo No vídeo inteiro É porque eu tava Acordei hoje 8 horas E comecei a gravar Por agora Ok Eu vou deixar esses dois Aqui Vão que assim Eu ganhei O caneto Eu também vou pegar Algum Aqui Aqui é uma fontezinha Infinita de água Então eu fiz o quadradão Ali Só tampei aqui Por 5 Pra ficar mais legal Deixa só um Só Beleza Vou subir aqui então Ele se multiplica Ataque bem rápido E como Tipo Nem sempre Eu preciso de comida Então As vezes Chega a ser Até melhor Do que a gente Ter que ficar É Fazendo aqueles esqueminhas Tipo planta Corre As coisas As vezes eu acho Até melhor Bom 21 trigos O trigo Pra quem não sabe Serve pra fazer pão E eu também acho Eu vou deixar Os dois aqui Os três Vou tirar um Tirar um de você Um de você E um de você Ok Vou deixar seis aqui Pra que? O pão aqui se faz E eu vou Deixar esses seis aqui Pra eu ver se eu acho Algum animal aí Pra mostrar a novidade Do jogo Pra vocês Certo? Vou te fazer Algumas comidas aqui Aperta logo o shift Beleza? Ok Agora vamos aqui No nosso baú de alimentos Guardar essas coisas Olha lá Tá ficando de noite É Guardar vocês Esse aqui Eu vou ficar aqui Inventário Esse aqui eu vou guardar Alguns Vamos guardar logo Tudo Não Vou ficar com dois aqui Esse aqui eu vou guardar aqui Mais um aqui Beleza Aí o pão vai pra cá E pronto Beleza Bom Vou dormir logo ali embaixo Não quer se ele já amanhece Já eu tento achar Algum animal aí Pra mostrar pra vocês Ok Só fa... Como tem seis minutos Deixa eu ver Ai ai o que que tem pra fazer aqui agora Hum... Passei Pegar isso aqui Colocar vocês aqui Pra torrar Cadê meus carvão, cara? Guardei tudo, velho Nossa, eu não sou burro Olha, ficaram raridades Isso Pegar só vindo dois Só dá pra fazer O ferro Uns dez aqui Cinco aqui Já dá pra fazer Esse quarenta aqui Beleza Agora você vai ficar tudo Pra torrar Isso aqui Beleza Bom É... Com a abóbora Tem como se deixar a abóbora No lugar do... Da cabeça aqui Do tiozinha E agora a gente vai ficar enxergando sim Qual é o lado bom? Os Endermens Eles não te atacam Coisas aqui Mas você olha pra eles E... É algo assim E... O lado bom disso É que lá no Endragon No The End Só tem isso Só tem esses mobs Oh Só tem... Opa 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 Isso aqui Só tem Endermens Então a gente vem aqui Dar um negocinho aqui pra ela Dar um negocinho aqui pro outro Os dois vão se acasalar Bora ver o que que vai dar Opa Não cai... Opa Vou pro cantinho não Opa O filhotinho Filhotinho bonitinho Cara Filhotinho de vaca Olha o tamanho da cabeça Do bichinho Olha que bonitinho Agora dá pra ter fazendo Assim tá Vocês vão lá Cerca os bichinhos Vai pra dois Aí vai lá Começa a acasalar Aí depois a gente Vai lá e mata Tudo mais Coitado Eu queria fazer isso aqui De galinha Achar galinha e conseguir Cercar elas Por que? Assim eu... Eu poderia ter Bastante pena E com pena Eu podia E com pena Eu podia Fazer minhas flechas Isso seria uma boa Então depois eu vou Fazer um cercadinho Eu vou procurar Bastante galinha Pra pegar ovo Aí nesse daí Eu vou tacar os ovos Pra cima E vou ver se vai nascer Pelo menos duas galinhas Aí nesse daí Eu vou lá e... Eu já faço logo Minha... Minha fazendinha Aqui foi eu Preciso de folha Eu peguei a folha E esqueci de pegar o amabou Ok agora O que que tem Pra gente fazer Nossa já cresceu Já o tabobro ali Meu Deus Bom quanto mais rápido Você colhe Colhi já Quanto mais rápido Você colhe Mais rápido Tem chance de... Quer dizer Quanto mais rápido Você colhe É... Vem mais né Como é que se diz Vem mais... Esqueci pra mim Vem mais Vem mais Vem mais Esqueci o nome disso Aí você acaba ganhando mais Porque aí Tem tempo de crescer mais Acho que é Tipo isso Só vem uma coisinha aqui só Se eu tô apertando Com o dedo direito Pô cara Eu entreguei tudo pra ela Vaca Não vaca Vem cá vaca Você me segue É que eu tava apertando Com o dedo direito Certo Não é ficar apertando Com o dedo direito E sim Só ficar segurando Creio Aí quando você fica segurando Ela vem atrás de você Aí eu acho que dá pra fazer isso aí Com as galinhas É eu acho que é tipo isso Ok Pô cara Eu queria jogar Pô cara É... Code Minha nananete cair Quer dizer A gente tá conectando No play 3 Nossa droga Eu não tô jogando Code agora Que legal Cara nem uma galinha por aqui Meu Deus Vou ter que dar volta no mundo Pra achar uma galinha Beleza Ponto de mineração Talvez já tá tendo por aqui Não 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 Bom depois Aqui o baú Era pra eu chegar ele pra lá Só que Como eu mantei o tamanho do negócio Eu dei preguiça Ai Que furo Ah já sei o que que eu vou fazer Vou brincar você É... Eu tava pensando em fazer um carinha daqueles lá Pra ele ficar Ele ficar aqui Tipo Cuidando da minha casa Fizer isso Da minha Do meu ponto de mineração Mas eu pensei bem Eu acho que eu vou fazer em volta da Casinha da árvore Acho que vai ficar bem legal Então vamos lá Cadê as fence Tinha bastante fence aqui Bastante nada Só sete Ok Então Cadê eu O que que eu tenho que fazer Vou pegar a madeira Que tem aqui em cima Ferramentas e materiais Cadê a madeira Aqui Beleza Desce Eu vou morrer de fome Já já Tô vendo isso Beleza Bom Fazer fence Vamos fazer aqui Algumas fence Pra cercar ali em volta E colocar dois Alguns carinhas ali Pra ficar Segurando Os móveis Os móveis Pra não ficar Passando Pela minha Pela Eu esqueci o nome Pela casinha da árvore Tô meio avoadão Assim Porque eu tô Um pouco com sono Eu também tô com um pouco de fome Minha barriga tá rucando Todo mundo precisava saber disso Mas tudo bem Ai ai Cara Tem vezes assim Que eu acho Que meu vídeo Deve tá ficando podre Quando eu tô falando Meio que consome Parece que Ah sei lá Que estranho Não gosto de fazer muito vídeo Assim Não sei porquê Eu sou estranho As vezes eu tô Mão normal aqui Pra você estar super natural Que eu tô Pensando bem Mas tudo bem Ai Eu fiz duas portinhas aqui Pra fazer uma de cada lado Porque assim Vai que algum dia É urgente Tem que sair correndo E Parece que é complicado Poxa vida Meu Sempre esqueço de alguma coisa Que até é uma bosta Terra Que eu esqueci Não tem aqui não Quero tá aqui em materiais Depois eu vou fazer mais Mais baús Tô nem curto não Ai eu acho que eu vou fazer isso Fora do vídeo Procurar galinha Porque Tá procurando galinha assim No lag E ter que Deixar Um negócio desse tamanho Uma renda trans pouca Assim Muito bom Quando tiver o opt-fine Ai já sai Já Porque esse Essa versão Que tá aqui Bem menos lag Então Ficou bem tranquilo Ok Aqui dá pra eu secar Até onde não Deixa eu fazer um negócio Mais aqui Não gosto de coisa De secar Diga ser muito Juntinho Mas eu prefiro Sem secar Ok Um, dois, três Aqui atrás Assim só três Não cara Não pode Aqui Vamos pular lá dentro Mais um cabelo Voltar aqui Bom que eles arrumaram Essas Essas fence Porque antigamente Uma fence Ela tinha um quadrado De De um cubo Normal Ai o que que aconteceu Tinha um monstro Bem aqui ó Atacando ele Aqui tá Parecendo que eu tava Batendo a fence Agora não Eles arrumaram Ela tá bem juntinho Em casa é muito boa Um, dois, três Um, dois, três Aqui Um, dois, três Quatro Aqui Aqui no caso Não vai ser Beleza Trocar leve a impressão Que isso aqui não vai dar Beleza Fazer tipo uma voltinha Como se fosse uma montanha Tá bem natural Ok Agora aqui também Um, dois, três, quatro Aqui eu também vou ter que quebrar aqui Ai beleza Beleza É, vou ter que fazer mais Coisa linda Coisa linda É até ser Mineradora Aqui Ou de mineração Tá uma coisa tão linda Até medo Tuxo Beleza Fazer mais aqui Nossa, 24 Deixa eu mudar logo Estranho Beleza Eu acho que eu vou fazer mais uma Não Ô droga Isso, obrigado Dezoito aqui eu acho que já dá Beleza Acho que isso aqui assim já dá Já doze Ó lá Acho que já dá Não, cara Não faz merda não Meu Deus Pula Bom, aqui atrás Eu acho que eu não vou colocar outra porta Se eu for colocar vai ser do lado Ai, ai, ai Se é explodida a mais, né Se você coloca seis lá E vem tipo, sei lá, quatro Isso é muito melhor, cara Muito pouco Muito pouco Muito pouco Coisa estranha Bom, vou ter que pegar mais madeira Que coisa maravilhosa Depois vou ter que plantar mais madeira por aqui Mais árvores Pô, dormir dentro de uma árvore deve ser da hora, né Uma vez que eu fui sobreviver assim Eu tive que dormir dentro de uma árvore Eu quebrei os dois de baixo Fui lá e coloquei dois embaixo E dormi dentro da árvore Dormi não, passei a noite dentro da árvore Pulo boa pra quem não sabe o que fazer Olha eu tentando pular com a madeira aqui em cima Mãe, beleza Tá, vem aqui, pula E pronto, vou ser da hora Pulo boa Dá uma de macaco Acho que só mais uma Isso Beleza, vou pegar mais uma aqui já E eu acho que já dá Ai meu Deus Que as estranhas sempre faltam um ou dois Olha lá, tô falando Eu tô esquecendo o cara que tá no modo hard E tá de noite Eu tô andando como se nada fosse acontecendo Deixa eu ver uma coisa aqui em raio É, tá certo Deixa eu fazer logo as coisas aqui Já dá uma adiantada logo Nossa cara, deu 64 e pouquinho Agora vai eu acho Beleza A gente coloca mais dois aqui 40 eu acho que vai 5 Vou fazer mais algumas Pronto, acabou Fiz mais 12 Só falta agora não dar Ah legal, monstros Tem monstros me vendo Nossa, tanto de monstros Não sei porque eu fechei Se não tá tudo Aperto ali atrás Não sei porque Bora ver aqui Isso aqui dá Ai, aqui dá pra dormir A casinha da árvore é uma beleza Ah, é beleza A casinha da árvore Que é do galho Legal Ah, o Enderman Enderman, eu preciso de você Bom Vamos dar uma pelada Ai meu Deus Nossa, que susto Cadê o Enderman? Ah, tem ele que tá teleportando Tá com medo, Enderman? Pô cara, Enderman vai ficar teleportando Que coisa chata Cadê ele? Cara, essa visãozinha aqui é muito ruim Oh, não acredito que ele teleportou pra dentro as minhas coisas Ah, bom mesmo Cara, cadê o Enderman? Eita, mas que bicho chato Meu Deus Eu achava que ele ia ser um pouquinho mais sortinho Sei lá, sabe Ele tinha um caravo Pelo menos isso Olha lá, o Creeper O Creeper pra mim ele é um O que nunca vai ser esquecido Ai O Creeper é tipo O fodão do Minecraft E eu fiquei perto dele Não sei porquê Meu Deus O Creeper vai ser aquele cara O mob assim Que nunca vai ser esquecido Porque eu Ele pelo menos não fode, cara Ele se mata pra te matar Ele explota suas coisas O Enderman, o que que ele faz? Ele fica fugindo, certo? Eu acho que o Nult Quem criou o Enderman Ele fez só tipo Pra que ele fosse o mais fodônico do Minecraft Eu não acho Ainda acho o mais fodônico o Creeper Eu acho Não tem Mais chato também o Creeper Beleza Falta quatro Vamos lá Um, dois Três aqui Não sei porquê Bom, é Agora eu acho que deu Agora eu vou fazer outro cortimento Não sei se tá Não, não tá na direção Não Tá aí a cortinha Prontinho Agora O que que eu vou fazer? Vem aqui Pega aquela neve que eu peguei Faço alguns cubos Quatro cubos Coloco dois aqui Ai, ai Não quebra com isso não Quebra com assim Um, zero Ok Aí eu venho aqui Pega o abóbora E coloco na cabeça Pum E parceiro Beleza? Começa a congelar em volta da minha Fazendo fogo Deixa eu encher ele assim Agora Puff E assim, olha E aí Será que trigo Eles Ficam Eles namoram com o trigo? Não sei Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu tenho trigo Né, Carol? Acho que eu não tenho mais Aqui Aqui não tem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Antes disso Eu vou vir aqui na comida Que guarda as coisas Pô, comida na perna de vaga Então Vou fazer isso aqui Ai, ai que choro Nossa, cara É Rapaz, já achamos um ovo já Depois Tem como fazer lá o bagulete Bom, é Pelo visto não tem Tem que dever essa Pra vocês Ficinho Bom, acho que agora Eu vou à procura De ovo de galinho Agora que eu já fiz Tudo que tinha pra fazer aqui Agora eu só não lembro Sei mais o que tem Pra fazer, cara Eu tenho Eu tinha que achar Uma mina abandonada Só que tá bem difícil Achar Não, se vocês tem alguma Dica pra achar Uma mina abandonada Eu também não Tirei aqui Só pra replantar Aqui nos lugares Que tá faltando Deixa eu só sete Isso Ô tiozinho Não vai ficar pulando aí não, né Ô, qual é Chega pra lá Chega pra lá Tá fora Que moral Deixa eu pra lá Ó só, cara Eles tão congelando tudo Que da hora Vou colocar um No telhado Minha cara Será que seu tacar É nele de vida? Ô, fuck Eu machuquei Meu carinha Eu posso te dar carne? Eu não posso Pelo menos Você é meu amigo Ok Ô, ô, ô Sabe que eu vim pra porta Que você quer vim também? Que é fora Beleza Opa, mais abóbora O bom é que depois que Tipo, nasce uma vez Assim, começa a nascer Bem rápido Porque tá demorando muito Nossa, imagina Tá demorando muito mesmo Tô brincando, não Vou pegar aqui o rosto Ok Agora Eu queria que vocês Dessem dicas aí De como achar uma mina abandonada E como é que faz aquele negocinho Lá pra achar Aquelas É tipo um olho verde Do Enderman Que ele sai voando Fum Bem legal E como é que ele mata Enderman Também Porque tá complicado, mano Chega perto dele Ele teleporta pra longe Achava que ele ia estar Tipo, mas Eu sou foda, não Sou covarde Então, pessoal É isso, tá Um vídeo Meio Sem graça Um vídeo mais Calmo aí pra vocês Que tô com um pouco de sono Mas é isso Tá, beleza Espero que vocês tenham gostado aí Dei ideia aí Do que fazer No próximo vídeo Pra ir minerar É Eu já vou ir fazendo Minha casa já Pra ir acelerando aí Beleza E Eu vou ter que ficar Olhando bastante Outro negócio E eu acho que Eu já vou fazer logo A parte de fora Da casa E tudo mais E é isso, tá Espero que vocês tenham gostado E E a casa Assim Eu vou fazer Meio que mais Sozinho E Procurar Tipo, Minha abandonada As coisas Assim Eu queria dar ajuda De vocês aí Pra que vocês Me ajudassem E eu fazer junto Com vocês aí Beleza Então é isso Cadê o outro Cadê o outro Cadê o outro Ah, tá lá no canto Nossa, que susto Eu acho que Esse carinha aqui Deve ficar aqui pra sempre Eu acho que Tipo, eles não Somem se eu For pra longe E É isso, tá Pessoal Valeu E até o próximo vídeo Falando isso aqui Eu tenho que fazer A bússola Assim E se você gostou Clique no gostei E favorita, tá Pessoal Isso ajuda muito Na divulgação E Não custa nada, cara É rapidão E É isso, tá E Se você quiser acompanhar Os vídeos aí É só você se inscrever Aí Que vai aparecer Todos os vídeos Que eu postar Na sua página Valeu E até o próximo vídeo Tchau, tchau Guardar aqui A pedra Fui Tchau